Opa, a mulher da cidade é um programa do povo. Deixa eu abraçar os aniversariantes, ó, Fernando Alves, está aniversariando hoje, é lá no Amarante, a sua irmã Raimunda, bom abraço, o aniversário hoje da minha prima Geralda Chachá, ontem teve atentamente no meu ensaio geral, lá na casa de Wesley, meu sobrinho empresário, Geralda Elizegina, minha prima, parabéns, Geralda, o aniversário hoje do meu guitarrista, Assis Furão, alô, Assis Furão, tem um boné para dar de presente para você, que não é careca, usa boné, é, usa boné, Assis Furão, parabéns, tudo de bom, deixa eu abraçar o pessoal da Zahá, tive hoje pela manhã no Café, amando os namorados na Zona Norte, lá na Estrada da Ridinha, Márcia, vendedora Márcia, sua filha Mirela, Débora, Micarla, seus pais Assis e Marluça, um abraço, amanhã é aniversário do meu sobrinho mais velho, Robson Paiva, tudo de bom, Robson, deixa eu abraçar, domingo é aniversário da minha irmã, Selma, e aí da dona Francisca, mãe de Gorete, Gorete de Ronalba, domingo, deixa eu abraçar, quem mais, deixa eu ver aqui, meu amigo Dola da Paraíba-Cel, ali por trás, Alô, Dola, Paraíba-Cel, ali por trás, dos fundos de Nereu Celular, ali no Camilódromo, meu amigo Janilson, lá na Campina Grande, da Autoelétrica São José, alô Janilson, abraço, deixa eu ver, já? Acabou? Daqui a pouco mais alô, pronto, diretora mandou parar, nem meu show divulguei, amanhã em Mataíba, lá no balneário Bob Esponja, daqui a pouquinho eu falo, tá bom? Ó, gente, deixa eu falar, daqui a pouquinho, Dom Marlon, deixa eu falar aqui o seguinte, pessoal, gente, a gente fala aqui sobre o que é certo e o que é errado, não é verdade? Então, a verdade seja dita, se o assunto é celular, errado, é viver trocando de chip para se comunicar com as pessoas e ter que carregar todos esses chips, então, é mais do que errado, é jogar dinheiro fora. Vamos falar do que vem dando certo para todo mundo, o Tim Chip Infinity, é o que o Marco da Rosa tem, é o pré-pago da Tim que dá direito a envio de mensagem, fotos, vídeos do WhatsApp, sem descontar nada da sua internet e você ainda tem 10 mega de internet e torpides ilimitados, tudo isso por apenas 99 centavos por dia, isso mesmo que você ouviu, menos de um real por dia para ter um monte de vantagem, então, agora todo mundo já sabe, faça a coisa certa, deixe a sua comunidade ainda mais conectada com o Tim Chip Infinity. O Marco da Rosa é o dia todo e me mandando filme, imagem, vídeo, é só saber, né? O homem acusado de participar de assaltos à agência dos Correios do Rio Grande do Norte foi preso pela Polícia Federal ontem na Zona Norte enquanto saía de um velório. Velório, você vai ver aqui, coloca no ar. Ítalo Barros da Trindade, de 30 anos, também conhecido como Cabaré, foi preso por policiais federais na manhã dessa quinta-feira na Avenida João Medeiros Filhos, Zona Norte de Natal, no momento exato em que deixava um velório. Estava diligenciando na região da residência desse indivíduo e lá a gente obteve a informação de que um parceiro dele teria sido morto num presídio e estava sendo velado na data de hoje. Nossos policiais seguiram até esse local e lá chegando eles identificaram o Ítalo e aguardaram a saída dele desse velório, que foi quando ele foi abordado. No momento da abordagem ele estava portando documentos falsos? Isso, ele foi abordado, os policiais pediram a identificação dele e ele apresentou documentos falsos. Então, além dele ser foragido, ele foi preso por uso de documento falso. Ítalo era foragido da penitenciária agrícola Mário Negócio, localizada em Mossoró. Condenado por tráfico de drogas, o criminoso tinha um mandado de prisão em aberto. O homem chamado pelos compassos de cabaré era investigado, suspeito de participar, desde dezembro de 2014, de uma série de assaltos a agências dos Correios localizadas em cidades do interior do estado, como João Câmara, São Gonçalo do Amarante, Seramirim, Taipu e Japia. A gente não tem a convicção ainda de que era sempre o mesmo grupo que atuava com ele. A gente sabe que ele estava, pelo menos, nesses seis, mas os outros integrantes não necessariamente participaram de todos os assaltos. Então, pode ser que sejam grupos diversos, mas ele seria uma peça-chave em todos esses assaltos. Parabéns à Polícia Federal. Falando em Polícia Federal, parabéns, faz anos que eu não vejo o meu querido amigo Paulo Macimento, secretário de comunicação, secretário não, como é que chama? Assessor de comunicação da Polícia Federal de Mossoró, né, assessor. Ó, falando em assessor de comunicação, deixa eu dar um negócio aqui, deixa eu dizer um negócio. Há muita gente, centenas de pessoas ligando por cá, porque diz que quem tem TV com a Cabo Telecom, não está pegando, o problema é no áudio, tá? E nós já entramos em contato com a Cabo Telecom, que nos respondeu o seguinte, os técnicos já estão providenciando para que possa melhorar o áudio, o nosso áudio não está legal para quem tem Cabo Telecom. Então, o recado está dado, segura a peteca que eles já estão na engrenagem para que tudo. Por exemplo, um fio entupido, né, alguma coisa assim, né? O Chiado, ainda era um fio, o problema é no fio que estava entupido. O fio terra, tu vai inventar a banda, o fio terra. Ah, ela aí está na jogada, viu? A banda Fernanda. Ó, sempre estou aqui falando de varicel, né? Mas hoje eu não vou falar de novo, não vou falar, mas eu vou, antes de falar, eu vou trazer a minha amiga Elizabeth Silva para dar seu depoimento. Fala, Elizabeth. Tenho varizes, trabalho 12 horas sentada, então eu me sentia muito ruim com peso, dores nas pernas, era muito ruim. Experimentei vários produtos e nenhum foi eficaz. Até que eu conheci varicel, comprimido e creme. Comecei a tomar o comprimido, passar o creme nas minhas pernas, hoje já me sinto uma outra pessoa. Já não tenho mais dores, aquela sensação de peso. E até o meu intestino que era preso, agora está funcionando muito melhor. Minha amiga Elizabeth, as pernas estão lindas, viu? E para combater as dores nas pernas, a sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar o varicel comprimido ao varicel creme e pronto. Varicel comprimido também alevia os desconfortos provocados pelas hemorródeas, ajudando assim a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorródeas. A linha varicel também está vendo em todas as farmácias do Brasil, a preços promocionais na rede de drogarias Globo. Não aceite outro, exija varicel. Você vai ver daqui a pouquinho no próximo bloco, corpo de advogado é encontrado na praia da Ridinha. Sai daí não, o bicho vai pegar.